Uma mulher de 56 anos foi internada depois de passar por uma cirurgia plástica aqui em Belo Horizonte. Eu converso agora ao vivo com a repórter Nesh Castro, que tem os detalhes. Nesh, boa noite pra você. Em qual hospital ela está internada? Onde foi a cirurgia? Conta pra gente o que aconteceu. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Fabiola Andréa da Silva estava realizando uma cirurgia de abdominoplastia. Aquela cirurgia plástica no abdômen. Mas infelizmente, na quarta-feira, quando a cirurgia aconteceu, ela teve que ser socorrida às pressas e internada no hospital Odilon Berens. O motivo pode ser por erro médico. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Hospital da Plástica, que fica no Lourdes, aqui em Belo Horizonte, é um estabelecimento que tem um alvará sanitário, inclusive está em renovação, e que uma das atividades é sim a cirurgia plástica. Já o próprio Hospital da Plástica, em nota, informou que prestou todos os atendimentos à paciente, inclusive continua acompanhando o quadro dela, mas que vale ressaltar que o hospital é apenas um prestador de serviço de locação, de salas de cirurgia, equipamentos e instrumentos para que cirurgiões possam realizar essas cirurgias por lá. Infelizmente, mais um caso triste, né Carol? Eu volto com você. Vamos aguardar as investigações, que ela se recupere. Obrigada pelas informações, Neche. Um homem ficou ferido depois de ser atropelado enquanto seguia pela...